Senhor presidente, muito bom dia, bom dia aos colegas, deputados e deputadas. Eu queria me posicionar em relação a essa medida provisória nº 354, pois ela, implicitamente, ela prorroga aqui por um ano a execução de concursos públicos em todo o estado do Maranhão. Então, eu não poderia nunca votar a favor de uma medida como essa, o pretexto de que hoje estamos passando pela Covid-19, sendo que há uma semana atrás nós tivemos aqui, no estado do Maranhão, concursos públicos da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, e eu não acredito que o governo do estado necessitará de mais um ano para prorrogar a execução de concursos públicos, concursos públicos vitais e importantes para o bom funcionamento da máquina pública. Enfim, todos nós sabemos que é o caminho, o caminho é fazer o concurso público, e não a prorrogação eterna de serviços temporários, como esta medida provisória que propõe fazer com o pretexto da Covid-19. Estamos agora vacinando, São Luís recebeu 300 mil vacinas, até um gesto louvável do ministro Queiroga, que mandou para São Luís essas 300 mil vacinas, então, não poderia aqui votar a favor desta medida provisória. Acredito que já podemos, sim, fazer esses concursos públicos e não precisamos aí prorrogá-lo por mais um ano. Então, meu voto para essa medida provisória número 354 é contrário à aprovação. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.